Oi meus amores, tudo bem com vocês? Falou de promoção, economia doméstica, é comigo mesmo e dica boa, dica compartilhada, então eu vou compartilhar com vocês. Porém é uma dica que eu não sei se dá pra aproveitar ainda, porque eu fui no mercado no dia do Black Friday, a gente caiu bem no dia de fazer a compra do mês e eu vou dizer pra vocês, eu fiz a louca, eu fiz a festa e vem ver o que eu comprei com R$446,00 no final, vou mostrar a nota pra vocês. O que eu for lembrando, eu vou falando pra vocês quanto mais ou menos eu paguei, eu não gravei lá porque eu esperava que eu ia chegar lá e ia estar aquele super tumulto, eu fui com o Arthur, é a primeira vez que eu vou com ele no mercado, então eu fiquei morrendo de medo de sobrecarregar ele, então eu acabei não gravando lá, nem levei câmera nem nada, mas eu vou mostrar pra vocês tudo no detalhe o que eu comprei no mercado no Black Friday e se você quer ver um monte de coisa que eu comprei, vem comigo! Bom pessoal, hoje eu vou fazer uma geral pra vocês, de o tanto de coisa que eu comprei o dia que eu fui no mercado. Eu fui bem na sexta-feira mesmo do Black Friday, então esse vídeo tá bem fresquinho, talvez vocês ainda encontrem alguma oferta, alguma coisa lá. O mercado escolhido foi o Carrefour, geralmente eu faço compra no Açaí, né, Açaí, Açaí, cada um fala de um jeito. Mas dessa vez eu escolhi no Carrefour e foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, porque eu cheguei lá, tinha muita promoção e pra quem tava querendo comprar eletro, televisão, eletroportáteis, gente, tava arrasando. Eu nem fui lá porque eu já fiz as minhas compras antes dessa parte e na semana, né, que eu vou compartilhando com vocês aí no decorrer dos dias no canal. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na vida, então eu vou mostrar pra vocês e no final eu vou mostrar a nota, tá? Então eu comprei bastante coisa da marca Carrefour mesmo. Eu gosto muito de comprar, assim, marca do supermercado, então do Extra, eu compro bastante coisa do Carrefour, porque eu acho que são coisas de qualidade e com melhor preço, tá? Então vocês vão ver aqui algumas coisinhas da marca própria deles. Eu comprei dois queijo ralado, tava super barato, assim, tava coisa de dois e pouco e comprei, preferi comprar da marca deles, porque, gente, faz o mesmo efeito, né? Queijo ralado é queijo ralado. Aí comprei dois leite condensado moça, que também tava, assim, a diferença de dez centavos pra leite condensado de caixinha. Eu paguei quatro e vinte e nove em cada um deles. Então eu já tô me preparando pra ser de Natal, né? Então é melhor esse aqui de latinha, mais consistente. Peguei creme de leite, foi um real e vinte e nove, se eu não me engano. O café, a gente, tava arrasador a promoção e a validade dele é dois mil e vinte e um. Então, assim, super arrasou. Tava assim, um era dez e pouco, mas se você comprasse três, cada um saía seis e pouquinho. Eu não lembro os centavos, mas saía coisa de seis e trinta, seis e quarenta, sabe? Então aí eu já peguei múltiplos de três, peguei três do extra forte e três do normal, mas também vou dividir com a minha mãe, porque a gente toma muito café lá. Então vou descer alguns cafés desse. Aí vamos lá aqui na frente. Peguei três latinhas de milho da marca Carrefour. Peguei essa Nutella, né? Entre aspas, né? É creme de avelã, que é misturado, ó, o preto e o branco da marca Carrefour também. Foi dezessete reais, se eu não me engano. E ele é grandinho, bem pesadinho. Peguei esse café com leite das Três Corações. Esse não tava em promoção, se eu não me engano, foi nove reais. Mas eu consumi dele lá no hospital o dia que eu fui ter o Arthur. E, gente, isso aqui é maravilhoso. É muito prático e super, super, ultra, mega saboroso. Então, se você não conhece, eu recomendo você comprar. Ele não é tão barato, né? Porque, ó, ele rende só 13 porções e ele custa quase dez reais. Não sei se você considera barato ou caro. Enfim, não sei a relação que você teria sobre esse preço. Mas é muito bom, gente. É muito saboroso e vale super a pena. Comprei Clube Social, que o Filton gosta de ir para o trabalho. Comprei dessas bolachas de água e sal, que é a manteigada. É uma delícia, gente. Super recomendo pra vocês. Uma coisa que eu tenho muito, assim, quando eu for fazer compra no mercado, é aquela coisa do barato e do saboroso, daquilo que eu gosto de usar. Então, tem coisas que eu não faço questão de marca, mas tem coisas que eu faço questão de marca. E uma delas é essa bolacha que eu gosto bastante. Comprei macarrão da marca Carrefour. Também é uma coisa que eu não faço muita questão de marca. Então, eu comprei quatro, dois parafusos e dois desse pen e um de palitinho aqui. Palitinho? Nem sei como é o nome disso, gente. Espaguete. Espaguete. É a minha produção. Aqui atrás falou pra mim. E foi dois e pouquinho, tá? Comprei dois óleos. Comprei esse azeite que eu estourei no norte, gente. Ele é um azeite português. E ele estava simplesmente onze reais. Deixa eu focar, gente, nele. Deixa eu colocar assim. Ó. Ele é um azeite de oliva extra virgem. E o povo estava enlouquecido. Eu acho que só tinha só mais três. Eu paguei onze e pouquinho nele. Valeu muito a pena. Peguei feijão, né, gente? Falou no jornal que o feijão vai encarecer. Então, estava super vazia já as gôndolas de feijão. Paguei seis e pouco nele. O que já é um preço bem carinho, né? Porque geralmente tá três, três e pouco que eu pago. Então, falo no jornal, né? Mesmo que o cara já tenha estoque, ele já vai lá e aumenta o que ele já tinha comprado. Mas, enfim. Aí comprei dois pacotes que eu também não tô consumindo feijão por conta do Arthur. Então, isso aqui vai durar um pouquinho mais. Comprei farinha de trigo do Carrefour, tá? Normal. Também sem muita frescura. Açúcar. Faço questão de comprar demerara orgânico. Então, a gente só consome açúcar demerara aqui em casa. Salvo alguma receita que eu uso açúcar branco, mas 90% do que a gente consome aqui em casa é açúcar demerara e nessa opção orgânico. Então, eu peguei dessa marca aqui na Tive. Eu usei muito dessa marca, mas aí depois eu mudei pra uma outra que vende no açaí, que eu não me recordo agora de cor, mas tem que ser demerara e tem que ser orgânico. Comprei três molhos desse do elefante. Esse molho é super saboroso, né? E tava barato. Tava três e pouquinhozinho. Três e dez, mais ou menos. Bolo, massa de bolo. Gosto muito de ter bolinha aqui em casa. Não estava em promoção. Tava quase quatro reais, mas enfim, né? Tem que ter. Então, peguei uma de cenoura, uma de fubá e outra de milho. O que estava muito barato? Coca, gente. Coca estava assim, arrebentando. Tava seis reais e vinte, se eu não me engano, a de três litros. Então, nós pegamos quatro garrafas dessa. Com a validade também tá boa. Quer ver, ó? Ela vence só em fevereiro de 2020, então a gente pode usar aí no Natal, enfim, né? Eu também não tô consumindo refrigerante, mas vai dar aí pra gente usar no Natal. Peguei arroz, né? Da marca Carrefour, um pacote só. Bem bonitinho. Não fala mal de ninguém, tá ótimo. Outra promoção legal que tava, o Nescau. Tava seis e pouco cada lata, mas se você pegasse três, sairia por três e trinta e pouco. Também não lembro os centavinhos, mas era três e bem pouquinho. Então, já peguei logo três, porque eu uso pra fazer cobertura de bolo e as crianças usam no café da manhã. Então, valeu a pena pegar três. Peguei água de coco, tava quatro e noventa e nove dessa do bem. Achei que tava super barato, porque água de coco é algo caro no mercado, né? Então, eu substituo o refrigerante por água de coco ou suco natural. Peguei uma caixa de leite, eu peguei só um pra representar também, como no refrigerante. Foi dois e trinta e nove cada, e a gente consome leite desnatado aqui em casa. Geralmente desnatado é um pouquinho mais caro, né? E ele tava super bom o preço, eu já peguei uma caixa com doze. Então, trouxe um pra representar pra vocês. Peguei a minha esponja maravilhosa, diva, perfeita, que eu só uso essa, gente. Ela é maravilhosa, essa esponja. Pra quem não conhece, ela também aria panela, tá? Ela dá brilho em alumínio, e ela tava muito barata, três reais e alguma coisinha. E ela geralmente é cara, é uma das mais caras, e vem três. Então, valeu muito a pena. Falei, não, não posso deixar de levar. Outra coisa que tava super barata era esse pato, se eu não me engano, doze reais. Eu já cheguei e veio em alguns mercados por até quase vinte reais. O mercado aqui perto de casa vende por vinte e um. Então, eu adoro essa aguinha azul que fica no vaso. Eu acho que dá aquele ar de limpeza, e realmente limpa, né? A cada descarga, você vai dando, e ele já vai higienizando o seu vaso. Então, eu, essa duplinha aqui, ó, deixa eu pular aqui, ó, usando esse pato aqui, que eu uso toda noite pra fazer a higiene do vaso antes de dormir, pra já acordar com o vaso limpinho. E essa aguinha azul aqui, já é a dupla perfeita. Peguei dois sachezinhos desse de lencinho. Quem assiste meus vlogs sempre vê eu limpando a cozinha com esses lencinhos. Então, eu comprei um próprio de cozinha, tá? E um múltiplo superfícies, que dá pra usar em qualquer superfície. Então, eu uso bastante ele aqui na sala pra limpar o rack, tirar o pó rapidinho. Hoje em dia, ó, o meu nome chama praticidade, gente. Eu tenho que ter praticidade na minha vida. Então, vocês daqui pra frente vão ver muita coisa, assim, que vai facilitar o meu dia, e eu vou compartilhar com vocês. É lógico. Esse aqui foi oito e pouco cada um. Eu achei o preço razoável, porque geralmente é 10, 12, dependendo do mercado. Lembrando que nem tudo aqui eu sei se tava com esses preços por conta do Blackfighter, tá? Lá não tava especificamente dizendo, olha, esse aqui tá, assim, mais eletro, né? Mas eu achei que os preços estavam excelentes. Então, pode ser que mês que vem eu vou tentar fazer compra lá de novo. E aí eu compartilho com vocês se houve alguma diferença de preço, né, de ter feito no Blackfighter ou não. ó, peguei sabão em pó do Comfort. Tava cinco e pouco, gente. Eu recebi da Comfort pra testar esse sabão, e ele é ótimo, excelente. E aí eu comprei dele, ó, e o preço tava excelente também. Bobo foi quem não acreditou na Comfort e não comprou, porque tava muito barato. Peguei sabonete. Eu gosto de pegar esses packs da Lux, que vem quatro sabonetes, e é do grande. Não, esse é do pequeno, mas geralmente no açaí eu pego do grande. Mas enfim, dois packzinhos desse dá pra gente no mês, e ele custou três e pouquinho, tá? Peguei detergente, tava no preço normal, um e trinta, um e quarenta, mais ou menos. Peguei desse destaque, paguei acho que oito e pouco. O pato foi também oito e pouco. O sabão do Arthur, paguei super barato lá, paguei dezessete, geralmente eu pago vinte, já cheguei a pagar até vinte e três, na emergência, né? Fui mercadinho de bairro, paguei vinte e três reais lá, eu paguei dezessete e alguma coisinha. Amaciante, se eu não me engano, foi doze, treze, treze e pouco, tá? Peguei um do Downy, que eu já tinha promoção. Inclusive, eu peguei uma promoção no site do, é, da Americanas.com, peguei sabão líquido, sabão líquido da Almo, sabão líquido da Brilhante, paguei coisa de treze reais, e peguei amaciante da Comfort por nove e noventa, o grandão. Então, por isso que eu peguei só um lá no Carrefour, já pra garantir também. Aí, aqui, gente, nessa fileirinha aqui, eu estourei no norte, achei que foi super a pena, tanto que eu fiz um estoquinho, né? Lógico que eu vou dividir, eu vou dar um pra minha mãe, de cada, mas ó, esse sifre aqui, ó, que diga-se de passagem, é excelente, multiuso, ele estava por um e noventa e nove, gente, um e noventa e nove, olha isso. E validade longa também, eu não me lembro de cor, mas eu cheguei a olhar, então valia a pena fazer um estoque, isso aqui a gente usa muito, né? Então, não é um estoque que vai durar um ano, né? Valeu a pena pagar um e noventa e nove. Agora, esse aqui, gente, estava de uma tábana de casa, esse é o vejo desengordurante de cozinha. Eu gosto muito da UAU, gosto mesmo, uso muitos produtos da UAU na cozinha, mas veja também, gente, é tudo de bom, né? E aí, esse aqui, pasmem, só porque era o de limão, tá? O de laranja não estava esse preço. Eu paguei seis reais e vinte, se eu não me engano. Gente, nunca que com a válvula você vai pagar esse preço e ele tem mais, diz que tinha trinta por cento de desconto, né? Então, de certo, tinha mais desconto aí em cima do preço, mas, gente, arrasei nisso aqui, isso aqui pra mim, o meu marido falou, nossa, você vai vender no Mercado Livre? Eu falei, não, vou aproveitar porque, realmente, o preço tá excelente, né? Então, foi seis e vinte. É, seis e vinte e pouquinho esse aqui. E esqueci de mostrar pra vocês esse CIF aqui, multiuso. Eu tinha bastante vontade de testar esse CIF. Eu peguei esse Vitamofo, porque é bom que dá pra limpar dentro dos guarda-roupas, né? Eu tô pra fazer uma faxina dentro do guarda-roupa das crianças. E ele tem o poder do vinagre, né? Então, tinha esse e tinha um outro lá. Na verdade, eu achei que eu tinha pego o outro, mas eu peguei esse por conta do vinagre. Não sei se o outro tinha do vinagre. Enfim. E eu tinha bastante vontade de testar esse produto. Ele é bonito, né, gente? E foi dez reais. Nove e noventa e pouco. E papel higiênico, falei pra vocês também. Não sei se eu falei. Paguei treze e pouco com dezesseis da marca Carrefour também. Tá vendo, ó? E ele é bem legal. Ele é folha dupla, que é outra coisa que eu também não abro mão, gente. É papel higiênico folha dupla, né? Tem os outros mais baratinhos, mas entra naquela lista do que eu falei pra vocês. Tem coisas que eu não ligo de pegar mais barato, mas papel higiênico eu gosto do melhor. E pra finalizar, acredito eu, é, acho que eu mostrei tudo, peguei esse Mr. Músculo banheiro, vem ele, né, com a válvulazinha aqui, tá vendo, ó? E vem o refil junto e tava treze reais e alguns centavos. E tava, realmente, o preço tava muito bom, que só tinha esse, gente. Eu ia trazer um pra minha mãe também, mas só tinha esse. E aí eu trouxe, né? Quase peguei ele, agarrei ele, porque vale muito a pena. E fora da válvulazinha, eu gosto desses produtos assim, porque depois a gente só compra o refil, né? Então foi tudo isso, gente, que eu comprei lá no Carrefour. Eu não sei como que é o preço aí no estado de vocês, mas baseado, eu moro em São Paulo, capital. Então, baseado no que a gente vive aqui, na realidade que a gente vive aqui em São Paulo, eu achei que eu comprei muita coisa, muita coisa mesmo. E achei que valeu muito a pena, porque eu estou acostumada em supermercado atacadista. E a rede Carrefour é uma rede grande, que você paga o luxo, né? Porque, ó, no Açai, geralmente você não encontra a variedade de marcas. Tipo, eu nunca vi desse SIF lá. Eu nunca vi, né? Não sei se alguém já viu, mas eu nunca vi. Então, num mercado assim, grande, você tem essa possibilidade de encontrar multimarcas, né? Então, eu gostei bastante de ter ido lá e eu achei que valeu a pena. Então, agora eu vou mostrar a nota pra vocês, pra provar quanto eu paguei em tudo isso aqui. Bom, pessoal, essa é a nota fiscal. Olha o preço aqui, ó. Tinha dado R$467,00. E aí, teve desconto, né? De R$20,00 das coisas que estavam. Compre R$3,00 e pague dois, enfim. E aí, nós gastamos R$446,48 em tudo isso aqui, gente. Então, foi coisa pra caramba, né? Principalmente coisas assim que a gente comprou um monte. O Nescau não vou consumir todo em um mês só. O café nem se fala, né, gente? Porque fora isso, a gente tem a Nespresso. Então, dá pra ir variando, né? A questão do café. Os produtos de limpeza nem se fala, né? Então, eu já vou ter aí, já vou entrar 2020 arrasando na dona de casa e tendo muito produto aí pra cuidar da nossa casinha. Então, é isso, pessoal. Hoje eu vim compartilhar com vocês aí a nossa compra do mês, salvo feito uma compra no Black Finder aí, que garantiu pra gente aí essa possibilidade de pegar algumas coisas em estoque com preço muito legal, que nem a Coca, né, gente? R$6,00, né? Nem... Eu fui no outro mercado no dia seguinte pra poder comprar umas coisas pra fazer um café da tarde e ela tava R$10,00 quase. Então, olha a diferença, né? Então, é isso. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um mês, essa possibilidade de poder fazer a nossa comprinha do mês, poder se alimentar, né? Só quem já passou pela prova sabe a importância, né, de poder ir no mercado, pegar um carrinho e colocar os seus alimentos dentro. Então, assim, eu sou duplamente grata por essa oportunidade que Deus tem nos dado, né, a cada mês de fazer a nossa comprinha do mês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, amiga, se inscreve pra você não perder nada, porque se você é dona de casa, normal, de carne e osso que nem eu, ó, esse é o canal pra você, que aqui você vai ver realidade purinha, tá bom? Acompanha no Instagram, porque lá a realidade também, tudo que a gente passa por aqui, tudo que tem de novidade, eu posto lá antes pra vocês. E deixa o like do amor, amiga, deixa o like do amor, não economiza a dedo não, deixa o like do amor pra ajudar a gente, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus